As esperas estão aqui, pensei em Jesus e sei que você pode sentir. Chove, Jesus e Fiotada, deixe que meu Pai Grande abençoe e proteja, pra que se pocha, se livra do mal. Precisa-se viver no bem. Oi, filhos, mais do que nunca, a necessidade de pôr em prática o que o Mestre Jesus se enchina, não se levar apenas como palavras belas. Não, filhos, são palavras sábias de quem sabiamente quer vencer em sua vida, vencer o mal, vencer as tentações, pois o que não falta neste mundo é tentação. Se a mente estiver invigilante, cais nela e não percebe, filhos. Quantos são os irmãos encarnados que tomam atitudes impensadas, só depois do ato feito é que vai analisar? Aí, já não há mais jeito? Filhos, o Cristo diz, ore, reze, faça as suas preces. O Cristo diz, preste atenção, vigie os teus pensamentos, não deixe que eles sejam levados pela influência, não deixe que eles sejam direcionados por aqueles que querem dominar. Não deixes, filho, mais do que nunca é necessário, filho, não perder o controle da vossa vida, mais do que nunca, filhos, é necessário manter a paciência, a serenidade, pois sem estas, torna-se você vulnerável ao mal, torna-se você um dominado por estes que querem a implantação do mal na terra, filhos. A espiritualidade de todos os meios trabalha para proteger aquele que busca a proteção e não importa a religião, não importa não, filho, importa é a vontade de se vencer o mal, mas aquele que se afasta da sua religiosidade, este fica a mercer destas influências, mais do que nunca é necessário viver a sua fé, mas a fé prática, filhos, não a fé apenas expressada verbalmente, mas a fé na prática, na atitude diária. Quando se é orientado aos irmãos para que dentro da vossa casa tenhais vós um altar, é para que daquele ambiente, daquele local, gere-se uma luz protetora, onde trevosos não gostam, onde trevosos afastam-se. Filhos, quando toma a atitude de montar em sua casa um altar, percebam muitas pessoas que ali iam visitá-las, não vão mais, não vão mais, alegam que és vós um fanático, que és vós um macumbeiro, que é vós um ritualista, que é vós isso, que é vós aquilo. Mas o que realmente acontece é que aquela luz gerada por um altar de fé afasta aqueles que o bem não quer. A realidade é essa, filho. Por isso, não preocupe-se com o julgamento de ninguém. Não preocupe-se com o pensamento alheio. Tenha firmeza no que você acredita. Tenha-se fé naquilo que você deseja para a sua vida. Se queres fechar o corpo, o corpo será fechado. Porém, é necessário manter-se limpo, limpo na alma e no coração, pois este corpo irá ser blindado contra toda a investida externa, todas as ações que vêm do próximo. Mas compreenda a voz que esta blindagem não resiste a pensamentos ruins que é gerado por quem se blindou. A força externa não atinge, mas a força interna pode sim quebrar a blindagem. Por isso, é necessário vós manter-se em oração e vigilância para que esta blindagem permaneça pelo menos pelos próximos 364 dias até a próxima blindagem. Responsabilidade de quem recebe é manter o que recebeu. Salve Jesus, Fiotada! Salve Jesus!